Bad Wars, mas eu protejo as camas dos adversários Beleza, o cara dessa ilha está ali, vou aproveitar para proteger a cama dele Pronto, terminei de proteger aqui Muito obrigado amigo, agora protege mais um pouco aí seu Beleza, já protegi aqui a cama do rosa, e será o que passa na cabeça dele Beleza, tome aqui essa TNT e faça uma jogada sensacional Eu vou explodir todo mundo kkk Galera, tem gente aqui, e lascou, ele foi para nossa ilha Podem ficar tranquilos gente, eu vou atrás dele Errei um pouquinho kkk O último cara está aqui, o problema é que estou com muita vida, como vocês podem perceber